As lutas trazem, além das dificuldades, claro, mais o aprendizado. Talvez se não fosse por elas a gente não conheceria Deus. Uns vão pelo amor, outros vão pela dor. Mas a grande sacada, eu acredito, da vida é a gente pegar esse limão, essa luta, e fazer dele uma limonada. É a gente amadurecer espiritualmente, a gente crescer, adquirir sabedoria, conhecimento e trabalhar o nosso interior, trabalhar para a gente nunca, jamais perder a nossa fé, a gente sempre ter a confiança e a certeza que Deus está no controle de tudo, que tudo antes de acontecer passa para a mão dele, não andar ansioso por coisa alguma. E se a gente aprende isso, com certeza, tudo fica, eu diria, um pouco mais fácil. Por isso, busque a Deus de todo o seu coração, enquanto você pode encontrar.